Camargo Amarelo Seu primeiro time em torneio Sam Willard Camargo Vinho A região do fogo Solta o rei e a rainha Se enfrente sua torcida Ser único e fogo Listerstein Camargo Azul Trazido por perto Da ilha de Ábalo Estou além dos maquiairem Trabalhando o preto e branco É a torcida dele